Quando você for dormir Não se esqueça de lembrar Tudo o que aconteceu Da aurora até o luar Olho de janela, nuvem de algodão Pele de flanela, sopa de vulcão Borda de caneca, bola de papel Ferro na boneca, lágrima de mel Toda noite lembra o que aconteceu de dia Sonha para o sol dormir Quando você for dormir Quando você se deitar Quando você se deitar Deixa o pensamento ir Sem ter muda que muda Tu não quer beijo Música vermelha, pássaro de flor Chuva sobre a telha Beijo de vapor Riso no escuro, lua de bebê Voz de trás do muro, medo de morrer Toda noite cria o que acontecerá De dia para o novo dia Amém Música vermelha, pássaro de flor